Música A Fundação ProRim com um novo projeto, os encontros mensais, cuja finalidade é aprimorar a comunicação interna, objetivando o melhor atendimento à comunidade. Bom dia doutor, o que vem a ser esses encontros? Vitor, a intenção do encontro é alinhar as ações das lideranças setoriais com o planejamento estratégico de 2009. A gente quer que o planejamento estratégico sendo realizado, a comunidade cada vez mais seja beneficiada com o crescimento, obviamente, da Fundação ProRim. Além disso, a gente está aqui para comemorar também, comemorar os 10 anos de atuação dos funcionários que estão aqui na Fundação ProRim. E além disso, prestigiar as pessoas que foram eleitas, os funcionários do mês, os colaboradores do mês. Que é realizado através de uma avaliação do Departamento de Gestão de Pessoas com o voto dos funcionários da Fundação. E isso tem a intenção de cada vez fazer com que o paciente seja melhor atendido, com uma forma humanizada, com que a escola, o Ipreps, cresça. Com que as sessões de diálise sejam cada vez feitas com maior qualidade, que os transplantes tenham resultados cada vez melhores. A intenção da Fundação é sempre dar a melhor atenção à comunidade e aos seus colaboradores, obviamente. Estamos aqui com uma das homenageadas do primeiro encontro mensal da Fundação ProRim, a Margarete Toll. Margarete, quantos anos de Fundação ProRim? Completando 11 anos de Fundação ProRim. E como começou tudo isso? Quando eu me formei na faculdade, eu gostava de UTI, na verdade, era apaixonada por UTI. Daí resolvi vir fazer uma experiência na Emo Diálise, da Fundação ProRim, com o doutor Aloysio, que falou pra mim assim, quando eu entrei, eu achei que não ficaria na diálise, porque eu achei assim, meu Deus, Emo Diálise, né? Nunca trabalhei. Ele falou pra mim ficar 30 dias de experiência. Se eu não gostasse, não falaria mais nisso, podia sair tranquilamente. E já estão fazendo 11 anos que estou na Fundação. Me apaixonei pela Fundação ProRim, pela nefrologia, pelos pacientes. Amo o que faço, sou apaixonada pelo meu trabalho. Isso é um desdobramento do projeto Gente com Amor? E isso é um desdobramento do projeto Gente com Amor, fazer a Fundação ProRim cada vez melhor, fazer com que a Fundação ProRim esteja aí dentre as melhores empresas pra se trabalhar no Brasil. Bom, doutor Ercílio, qual é a finalidade desses encontros mensais? A finalidade desse encontro é valorizar as pessoas que trabalham na Fundação ProRim. A gente tem um programa, a gente está desenvolvendo esse programa, que é entrar no concurso das 150 melhores empresas pra trabalhar no Brasil. E essa valorização faz parte desse trabalho. Além disso, eles conhecem a Fundação ProRim, eles se motivam porque dentro desse encontro teve uma palestra sobre motivação. Então a ideia desse encontro é todo mês reunir um grupo de pessoas, reunir os aniversariantes do mês, pra que se faça esse congraçamento, pra que se faça, pra todo mundo conhecer um pouquinho de todo mundo. Bom, doutor, se viu inclusive que houve o emprego de alguma tecnologia, o que se leva a pensar que isso se estende às outras unidades também da Fundação? É. Isso foi feito com videoconferência, quer dizer, todas as unidades da Fundação ProRim participaram, inclusive lá no estado de Tocantins, em Palmas, também eles assistiram a videoconferência. E a ideia é fazer essa premiação, fazer essa integração em todas as unidades, quer dizer, pelo menos a unidade, cada unidade vai nomear o seu funcionário homenageado do mês, o funcionário que tem o mérito do mês. Isso vai ser passado para as outras unidades. Eu acho que isso é importante, quer dizer, essa integração, essa valorização do funcionário, o conhecimento que o funcionário deve ter da Fundação ProRim, qual é o seu planejamento estratégico, o que é que a Fundação ProRim está pensando, quais são os planos, não só os planos da diretoria, mas os planos, os funcionários vão ser estimulados a também colaborarem com esse planejamento estratégico, dando ideias, desenvolvendo ações, para que cada vez mais a Fundação ProRim cresça. Uma outra grande iniciativa da Fundação ProRim, e que vai ser uma grande referência, não só para Santa Catarina, mas até mesmo, pode-se dizer, para a América Latina, o hospital. O que vem de novidade em relação ao hospital, doutor? Deixa eu falar um pouquinho antes, que é o exame da creatinina. A Fundação vai bater forte esse ano no exame da creatinina, que é um exame idêntico a fazer uma glicose, um colesterol e tal, só uma amostra de sangue. E esse exame diz para nós se a pessoa tem doença renal. Ou seja, se há pressão alta, se há obesidade, se o diabetes já está causando problema dos reis. E dentro deste conjunto de prevenção, tratamento, diagnóstico, e se importar com a população dessa maneira, é que nós estamos fazendo esse hospital, o Vida Center, o Complexo Vida Center, que é o grande sonho da Fundação ProRim, é um sonho já de 20 anos, desde que nós criamos a Fundação ProRim, é ter um hospital realmente de ponta. Um hospital que tenha tudo aquilo que a população precisa para se tratar bem. Terá 160 leitos, e junto ao hospital de 160 leitos, teremos um edifício de 18 andares para clínicas e consultórios. De tal sorte que teremos aqui, no bairro Boa Vista, em Joinville, o maior complexo hospitalar de Santa Catarina, e não só o maior, mas vai deixar essa região aqui, Joinville, mais bonita. A população daqui pode estar protegida por esse equipamento, e mais feliz porque aqui será uma área renovada, vamos dizer assim, do ponto de vista urbanístico. O que você gostaria de saber sobre saúde? Entre em contato conosco pelo telefone 34161111, deixando o seu recado, ou pelo e-mail artedeviver.com.br.